Olá meus amigos, eu sei que o canal aqui é só para evangelização, mas vou estar aqui fazendo um tutorial que me ajudou porque eu estava com o meu celular, é um LG K62 e a navegação dele não tinha um teclado de navegação, era só com gestos de navegação. Então como fazer para sair de gestos de navegação, que é essa opção que faz assim, você mexe com o celular dessa forma, você entra, você quer sair de alguma coisa e fica esse gesto de navegação, tocando da direita para a esquerda, ou tanto faz. Mas para colocar o teclado, então a gente vai aqui na ajustes, nessa catraca, e da catraca a gente vai aqui em barra, e a gente pesquisa aqui barra, vai aparecer aqui embaixo, barra de navegação, clica nele. Vai aparecer as duas opções, gestos, que já é a que está no meu celular, e que não é muito legal, às vezes você perde o gesto, atrasa, não sei, às vezes é desagradável, acaba ficando um pouco chato essa forma de navegar. E aqui aparece apenas teclados, aí você clica na opção apenas teclados, clica nele aqui, aí já marcou e vai aparecer aqui embaixo, você clicando, já apareceu aqui o teclado. aqui, então já apareceu aqui os três pontinhos aqui embaixo, um quadrado, um círculo e um triângulo, que é o de voltar. Então aqui você já vai, volta, volta aqui, pronto, então o seu celular agora já está com o teclado de navegação aqui embaixo, tá vendo? Então aí, é isso aí, fica a dica, eu vou deixar esse vídeo aqui porque me ajudou muito isso, eu consegui descobrir, achei interessante, e se outras pessoas desejarem fazer essa modificação, tá aí um tutorial explicando isso. Parece bobagem, mas eu demorei bastante para encontrar essa opção de teclado de navegação.